Claras a Deus, eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, vamos se colocar de pé neste momento, vamos chamar o pregador da noite, meu amigo, meu irmão, Jonatas Albertini. Eu queria antes, Jéssica, que você escutasse essa mensagem. Jéssica, queria dizer a ti que tu estás sendo uma vencedora. Muitas vezes fosse criticada, mas ninguém sabia que Deus tinha algo maravilhoso para ti. Eu e a minha família te conhecemos há muito tempo e agradecemos a Deus por esse dia tão significante a você. Continue sendo a Jéssica, pois acredito que Deus tem uma grande jornada para você, louvando a Deus e o mais importante, ganhando almas para Cristo. Parabéns, Jéssica, você é uma vencedora, você é um presente e o futuro de uma nova geração. Essa família que te fala te conhece há muito tempo, a família do irmão Atenir, ele está ali. Em nome de Jesus vamos orar agora, para que Deus venha usar esse jovem que tem usado há muito tempo, o preletor dessa noite, Senhor meu Deus e meu Pai. Nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite, Senhor, por esse dia, por essa noite maravilhosa, por esse lançamento, Senhor, da tua filha. Senhor Jesus, chegou o momento agora da tua palavra. Usa, meu, poderosamente, Jesus, o teu servo, o teu filho, que ele possa ministrar, Senhor, a mensagem a qual tu já colocou o coração dele, de forma, Senhor, que venha impactar e transformar vidas nessa noite, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Você que trouxe, pegue a sua Bíblia. Vamos ganhar tempo e ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5. O pastor Davi me pediu que desse uma nota rápida, que os ingressos que foram distribuídos hoje já cessaram. E amanhã, novamente no culto, não é isso, pastor? Será distribuído. Então, você que não pôde pegar hoje, o que era de hoje, já cessou. Amanhã, novamente, será distribuído os ingressos. Todos entenderam, amém? Eu gostaria de, rapidamente, enquanto você encontra Marcos, capítulo 5, sinceramente, parabenizar a cantora Jéssica Freitas e a sua família pela organização deste evento. Seu pai, sua mãe, irmão, familiares, colaboradores, amigos, todos que, direta ou indiretamente, participaram da organização deste lindo evento. Parabéns a todos vocês. Gostaria de, humildemente, humildemente, parabenizar ao nosso pastor João Seno pela iniciativa de ceder, pastor, este espaço para que este evento pudesse acontecer. Nós sabemos que este evento tem a sua permissão e a sua bênção. E eu, humildemente, parabenizo o Senhor por isso. Aqueles que encontraram o texto, sem mais demoras, capítulo 5, versículo 25, digam amém. Eu sou da Assembleia de Deus e assembleano gosta de ouvir a voz do povo. Aqueles que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus. E certa mulher que havia doze anos, que tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando nisso. Antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia-se, tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Amém. Feche a sua Bíblia. Tome o seu assento, por gentileza. Queridos, eu não pretendo me demorar nesta noite, porque haja vista que é uma noite de sábado, eu tenho por certo que você deve ter uma deliciosa janta te esperando depois do culto. E nove e meia, você já deve estar louco para ir para casa, comer alguma coisa, conversar com alguns amigos, e eu também estou. só que eu acredito que Deus ainda tem algo para nos falar em poucos minutos. Amém? Se você crer nisso, fique comigo e caminhe comigo pela palavra de Deus. Eu não vou subestimar a sua inteligência. Por isso, eu te convido a pensar este texto comigo. O texto da mulher do fluxo de sangue é sem dúvida um texto que ficou eternizado pelas páginas da Bíblia Sagrada. se você tem o mínimo de familiaridade com as Escrituras Sagradas. Por certo, alguma vez você leu, você ouviu falar, ou até mesmo você falou a respeito da mulher do fluxo de sangue. só que o que me fez pensar este texto para esta noite foi uma afirmação que é feita por Marcos, que não é feita por Mateus e nem por Lucas, que também registram o mesmo fato, mas é feita por Marcos. Marcos vai dizer que esta mulher há 12 anos e 12 anos é muito tempo. Ela vai padecer de um fluxo menstrual contínuo. Todos os dias ela vai sangrar. incessantemente durante 12 anos. E Marcos diz mais, ele diz, ela gasta tudo o que tem com os médicos e ao invés de melhorar, piora. Eu entendo que esta é uma doença crônica, mas existe um problema aqui. Eu conheço muitas pessoas que tem doenças, só que o normal é que o tratamento se não cure, pelo menos amenize o problema. não é normal alguém se tratar e piorar. Só que esta mulher está se tratando e quanto mais ela se trata, mais ela piora. e você deve estar se perguntando como eu me perguntei, por que piora e não melhora? Por que piora e não melhora? Eu vou explicar para você por que. porque o problema desta mulher não é só físico, é também mental, é também na alma, é também nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Sabe por que? Porque nesta cultura onde ela vive, ela está pela lei afastada do convívio social. Ela não pode viver com seu marido, ela não pode viver com seus filhos, ela não pode participar da liturgia da religiosidade judaica, ela vive em um lugar onde o próprio nome em si já é perjorativo, chamado de arraial das inundas. Ela não pode sentar-se com alguém, ela não pode comer com alguém, ela não pode desfrutar de comunhão com alguém, porque o preconceito está estabelecido pela sociedade da época, dizendo que ela era uma mulher imunda e sabe o que está acontecendo senhores? Ela está se tratando, mas enquanto ela se trata, ela diz para si mesma, a minha vida nunca vai mudar, eu já estou há 12 anos nesse sofrimento e para mim já não tem mais solução, eu nunca vou ser feliz com meu marido porque não posso me deitar com ele, eu nunca vou ser feliz com os meus filhos porque não posso estar com eles, eu não posso me relacionar com Deus porque nem no tempo e na sinagoga eu entro, a minha vida está destruída e esses pensamentos vão somatizando o problema